com esse friozinho, essa sopa que começa com refogado de alho, cebola e azeite, muito bem refogado e os nossos legumes, que você vai conferir, já viu os nossos ingredientes, começamos para ferver olha, inferno mesmo, um foguinho baixo, já tem aí 40 minutos de verdura, o outro do peito, essa coisa do outro faz toda a diferença, né? Então vamos para o nosso passo a passo nesse refogado, isso aí é um açafrão da terra da minha horta depois nós juntamos o tomate e vamos refogando calmamente colocamos os vegetais escolhidos, né? Mandioquinha, cenoura, alho poró e continuamos refogando, bem fininho, com o auxílio de uma peneira ou um chinoise eu coloco o caldo preparado, o sal, abençoando aí o nosso alimento mais um pouquinho de noz moscada, pimenta, vou provar, né? agora como ficou e em seguida vou servir no pão mas espera aí, eu tenho meu franguinho, que cozinhou também com o caldo base, né? com os vegetais eu salpico um pouquinho de cebolinha verde e bom apetite!